Você sabe o que é Victor Day? Ou sabe o que significa Victor Day? Do dia 13 do 6 de 2005? Antes de começar com o vídeo, eu vou pedir que você se inscreva no meu canal e que você deixe aquele like que só você pode dar. Tudo começou em 1993, quando Michael Jackson conheceu a família Chandler e o Jordan Chandler. A primeira acusação aconteceu em 1993, contra Michael Jackson. Caso vocês queiram saber mais sobre esse processo, tem um vídeo aqui no meu canal que conta todo esse caso. As acusações da família Chandler acabou desencadeando algumas outras acusações de pessoas que queriam denegrir Michael Jackson. Porém, na época, Michael acabou entrando em um acordo com a família Chandler e fechou o caso. No dia 13 de junho de 2005, Michael Jackson foi declarado inocente por um júri composto de oito mulheres e quatro homens, após um julgamento de 14 semanas. Em abril de 2004, a promotoria apresentou 14 acusações no total contra Michael, sendo 10 crimes. Uma acusação de conspiração para manter o garoto e sua família presos em sua propriedade. Quatro acusações de ato obsceno contra uma criança. Uma tentativa de cometer um ato obsceno contra uma criança. E quatro acusações de administração de álcool para auxiliar na prática de um crime. Michael Jackson conheceu Gavin, Arvizion e sua família em 2000. Na época, Gavin, então com 10 anos, estava no hospital com um tipo raro de câncer, que afetava seus rins. E passo. Gavin era um grande fã de comediantes, e antes de sua doença, frequentava o Lager Factory, um clube de comédia em Hollywood. No clube, Gavin e sua família conheceram vários comediantes, como Jamie Massada, George Lopes, Lois Palanque e Chris Tucker. Massada o visitou várias vezes no hospital, e Gavin pediu para ele ajudá-lo a conhecer Michael Jackson. Após a primeira rodada de quimioterapia de Gavin, a família Arvizion foi para Neverland. Algumas contradições que os Arvizion alegaram, que alegaram durante o período de 7 de fevereiro e 12 de março de 2003, eles foram mantidos em cativeiro em Neverland, contra sua vontade. Vale a pena considerar algumas informações que surgiram durante o julgamento sobre o período. Recibios mostram que, 11 de fevereiro, a mãe, Janet Arvizion, foi a um salão de beleza para depilar a perna. Ela nunca mencionou ser mantida em cativeiro para ninguém. Entre o dia 12 e 15 de fevereiro, primeiro Janet Arvizion e depois seus filhos também deixaram Neverland. Caracterizado mais tarde como sua segunda fuga, eles ficaram na casa do namorado de Janet Arvizion, Major J. Jackson, um oficial do exército. No dia 21 de fevereiro, Janet Arvizion visitou o advogado William Dickman. Janet negou ter conhecido Dickman em 21 de fevereiro, em seu depoimento. Mas Dickman deu seu próprio depoimento e afirmou que eles se conheciam no dia 21 de fevereiro. Durante nenhuma dessas visitas, Janet Arvizion mencionou ao advogado que eles foram supostamente sequestrados ou mantidos em cativeiro em Neverland. Nenhum advogado relatou tal coisa a nenhuma autoridade. No dia 25 de fevereiro, Gavin teve uma consulta médica e a família Arvizion também foi visitar Jamie Massada na Laug Factory. Mais uma vez, eles nunca mencionaram ao médico ou a ninguém que ele supostamente havia sido mantido em cativeiro. Michael e os Arvizios dificilmente permaneceram no mesmo lugar na mesma época. Entre 25 de fevereiro e 2 de março, os Arvizios não estiveram em Neverland, mas ficaram em um hotel em Calabazas. Além disso, registros telefônicos revelam que no início de março, Michael ficou alguns dias no hotel Beverly Hilton, usando o peucidônimo Kenny Morgan para evitar a tensão. Pelos registros, parece que ele esteve lá pelo menos de 7 a 8 de março, mas possivelmente também em 6 de março, enquanto os Arvizios estavam em Neverland. Com base nos registros telefônicos, em 20 de fevereiro, Michael estava no Thurberry Sade Resort, em Miami, Flórida. O testemunho de Azizia Prior, namorado do ator Chris Tucker na época, confirmou que Michael não estava em Neverland em 20 de fevereiro. Abre aspas, As evidências dizem tudo, as coisas não batiam certo, fecha aspas, disse um dos jurados, em comentários após os vereditos. Os jurados não chamaram os jovens acusadores de Michael Jackson de mentirosos, mas o capataz descreveu o adolescente como um programador de sua mãe. Michael Jackson foi declarado inocente no dia 13 de junho de 2005, ou seja, há 18 anos atrás, Michael Jackson era inocentado por decisão unânime de todas as 10 acusações a que respondia na corte de Santa Maria, Califórnia. O julgamento durou aproximadamente 4 meses, começando na seleção do júri que começou no dia 31 de janeiro de 2005. Gavin e seu irmão testemunharam que Michael lhes deu álcool e mostrou pornografia a eles. Após ser absolvido de todas as acusações, por falta de provas, Michael nunca mais voltou em Neverland, pois dizia que Neverland tinha se tornado um lugar dominado pelo mal. Michael passou os primeiros meses após o julgamento morando no exterior, no Bahrein e na Irlanda. Depois disso, Michael meio que se ofuscou da mídia e não quis mais aparecer nos holoforts. Querendo ou não, depois de 2005, Michael Jackson acabou ficando uma pessoa muito debilitada. Superior Court e irá caminando dessa corroma a free man. Before I would hurt a child, I would slit my wrists. I would never hurt a child. It has to do with money, because parents have power over children. They feel they have to do what their parents say, but money is the root of all evil, as you know. The love of money is the root of all evil, and this is a sweet child, and to see him turn like this, this isn't him. This is not him. So you don't think this comes from him, this comes from his parents? No, no, this is not him. No, I know his heart. Do you know how this looks to a lot of people? I mean, do you understand that? How does what look? How the fact that you... You know why? People think sex. They're thinking sex. My mind doesn't run that way. When I see children, I see the face of God. That's why I love them so much. That's what I see. A leitura super importante que todo fã do Michael Jackson tem que ler é Conspiracy, de Aphrodite Jones, a primeira jornalista e escritora que estava presente no julgamento de 2005, e era a favor da condenação de Michael Jackson, até acompanhar todo o processo. O livro relata todo o processo de julgamento de Michael Jackson de 2005, a visão de dentro do tribunal e a distorção da mídia. O livro foi publicado em junho de 2007 e possui 33 capítulos. Caso vocês queiram que eu venha com o audiobook desse livro, é só comentarem aqui nos comentários que eu trago pra vocês completinho o audiobook deles. Enfim, o vídeo vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal e comentem o que você acha sobre essas acusações de Michael Jackson. E se inscreva no canal e se inscreva no canal.